Quem gosta de bailar chora? Fui pialado de uma gaúcha bonita Que meu coração palpita ainda mesmo de verdade Desde o momento que eu vi esta gaúcha Teu maço que me puxa quase pouco de saudade Foi numa festa, fui com ela conversar Era linda de encantar, dessa gaúcha gostei Na mesma hora que eu fiz a tentativa Deixei ela a pensativa e seu amor eu conquistei Um certo dia ela pra mim escreveu E na carta esclareceu toda a sua grande dor Tinha uma cerca que a nós a separava Que seu pai não concordava com o nosso grande amor Na mesma hora eu escrevi a resposta Mandei junto uma proposta Vou mostrar minhas qualidades E essa cerca que tem um dia eu desmancho E vou buscar você por rancho pra nascer felicidade Ah, mas a felicidade é grande Um abraço da sua também é comendo Um presente na festa também Lá da minha sorte de alimento Tem banho cedo, isso era no domingo Eu montei no meu pingue e fui passear na fazenda Em poucas horas eu cheguei na casa dela Botei na minha janela e estava linda a minha prenda Tem onde é casa e o velho com a cara feia Disse moço não se apeio Puxa o pingo pro canteu Ali no queixo pode pendurar o palo E vamos passando pra sala Pra tomar o chimadão É no assunto É no assunto